Salve galera do GulasBullet com mais um vídeo para o canal de last day e galera hoje eu vou trazer um bug sensacional aqui para vocês não tem no canal ainda beleza de como você tá entrando aí em paredes de level 4 praticamente qualquer parede tá é por minha sorte tem um gerador aqui nesta base você vai precisar de um gerador motor beleza vai precisar estar usando habilidade no automático também aqui vai precisar de machadinha né claro nossa mano o labirinto essa base aqui tá então é o seguinte já liberamos aqui o caminho tem um gerador aqui ó já ele vai precisar dele para poder tá fazendo esse bug aí beleza vou largar aqui mesmo deixa eu quebrar essa beleza 21 22 faz barulho tá galera então o negócio é o seguinte vamos posicionar o gerador aqui ó é só largar o gerador aqui você vai colocar no automático vai conseguir entrar tá mano como vai vir zumbi eu já trai esses zumbis aqui vou aqui a habilidade no automático não vou quebrar esse baú aqui não vou deixar essas machadinhas para quebrar ali dentro você colocar no automático beleza entra na base e colocar um pouquinho mais para cá beleza conseguimos entrar que sucesso hein galera agora só quebrar os baús na posição aqui do gerador mano eu limpei dados aqui para ver os itens que tinha beleza mano na primeira vez eu consegui de primeira então já marquei os baús aqui o negócio é o seguinte ó os zumbis eles não vão entrar beleza estão lá fora deixa eu atrair eles para cá para não dar tanto lag beleza beleza agora só pegar os itens que tem aqui mano a base é horrível tá mas vezes mano se eu transferir assim tá dando um lag suprema quando você faz esse bug aqui a base em si é horrível tá vamos lá os itens que vem nela bem nada os baús tudo vazio olha mano a que tava faltando aqui para poder tá fazendo a moto digamos que esses itens aqui são secretos né porque não dá para pegar na base parede de level 4 é o mesmo esquema lá da fazenda beleza agora olha que não vem mais zumbi vai vir aí olha o tanto de item aqui mano Olha, mano Nossa, velho Beleza, então esses são os itens Acho que tem mais um baú aqui que vale a pena Deixa eu comer aqui, nossa, não era certo Vamos comer tudo isso aqui Abriu o baú certo O negócio é o seguinte, pra você poder sair daqui de dentro Deixa eu certificar se eu peguei todas as coisas que tem aqui É, eu já peguei tudo, tá galera? Tem um baú ali com itens ali Só que não são itens interessantes Não vale a pena tá abrindo Nesse último baú aí, vale a pena, beleza? Então eu vou fechar o jogo aqui Vou abrir de novo, mano, não tanto de zumbi Vou até tirar um print aqui Beleza? É que nem eu falei no vídeo anterior de todos os bugs que estavam funcionando Eu não tinha colocado esse porque eu não tinha achado uma base Então você precisa ter aí, ó Essa habilidade na automática Precisa ter árvores, né? Alguma coisa no mapa Pra você poder fazer a coleta automática aí, beleza? Então, mano, sensacional A base, se você for ver outros vídeos aí no YouTube, nesses baús, não tem nada Beleza? Então deixa eu fechar o jogo aqui e já volto com vocês E show de bola Já saí aqui, ó Abri o jogo novamente Pode ver os itens estão todos aqui, hein? Deixa eu tirar um print aqui E agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá na base novamente Já coloquei aqui a habilidade de autocura novamente Pra poder estar eliminando os zumbis E pegando aquele gerador que ficou pra trás, hein? Nossa, velho Foi difícil isso daqui, hein? Vamos lá pegar esse gerador agora Então foram esses aqui os itens da invasão, beleza? Eu acho que não tem mais nada ali Pegar essas coisas aqui Pra não deixar nada pra trás Nem sei como é que tá o nível de perigo ali Mano, esses baús que tem aqui fora não tem nada O único que tem é alguma coisa É isso aqui, isso aqui Vamos ver o que dá pra quebrar aqui Deixa eu ver se dá pra quebrar essa Nossa, o nível de perigo tá muito alto Ó, aqui vai ter carvalho 97, vamos pegar esse carvalho E agora é só correr que o Big One vai vir aqui, tá, galera? Pra poder sair daqui é só fechar o jogo, hein? Aí tranquilo Então esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? Os itens aí que a gente conseguiu Sensacional, conseguiu entrar aí na parte Então qualquer base que tiver assim, árvores, itens pra você recolher Só colocar um gerador, motor Fazer esse procedimento aí do automático, beleza? Você vai conseguir entrar na parede tranquilamente aí Sucesso Se inscreve aí até o próximo vídeo Fui 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 Fui